O ministro de Infraestrutura, ele esteve aqui em Mato Grosso do Sul anteontem, esteve aí visitando algumas obras e na ocasião ele falou sobre a BR-262, essa rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande. E segundo o ministro, gente, por enquanto não existe a possibilidade da concessão, ou seja, da privatização, duplicação da BR-262. O ministro esteve em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira, onde visitou as obras de pavimentação do primeiro trecho da BR-419 entre Rio Verde e Rio Negro. E apesar dos inúmeros acidentes, inclusive com mortes e também da quantidade de carretas, principalmente de eucaliptos, que trafegam pela BR-262, o ministro disse que o governo federal não tem projeto neste momento para a duplicação da rodovia. No momento não estamos dando essa concessão. O que nós temos de estudo de concessão hoje é a relicitação da BR-163 e a gente está agregando o pedaço da BR-267 que sai de Nova Alvorada do Sul até a divisa com São Paulo. As obras de restauração da BR-262 foram retomadas no final do mês passado, depois de ficar alguns meses paralisadas. As obras de melhorias na BR-262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande, prevê inclusive a construção de terceiras faixas em alguns pontos considerados críticos. Nesse ponto, já próximo à rotatória a Três Lagoas, ainda não foi construída a terceira faixa e o ponto é considerado bastante precário. A construção de mais uma fábrica de celulose em Mato Grosso do Sul, no município de Ribas do Rio Pardo, gerou alerta das autoridades do Estado. O governador Reinaldo Zambuja, inclusive, pediu apoio da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que é de Mato Grosso do Sul, para que o governo federal viabilize recursos para melhorar ainda mais a rodovia, que terá aumento no fluxo de veículos.